Meus amores da minha vida, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Deixa eu contar pra vocês como que eu tô, olha só. Hoje é uma sexta-feira, eu estou gravando o vídeo pra vocês às 9h16 aqui dos Estados Unidos, 10h16 de Brasília. E eu estou, 10h16 da noite, e eu tô nessa energia. Tem noção com o que que eu tô vindo aqui pra vocês? Mas, sabe por quê? Ah, peraí que eu já te conto. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às previsões astrológicas da semana da Márcia Fervienza. Meu nome é Márcia Fervienza, e se você é novo por aqui, quero te convidar pra dar uma olhada no canal. Vê os vídeos que eu tenho por aqui, vê se você gosta, a gente fala de astrologia, numa linguagem simplificada, cheia de palavrão. Se você curte esse tipo de material, chega, se inscreve, dá seu like, deixa seus comentários, sabe? Dá uma olhada, enfim, pô, chega junto, chega junto, dá uma força aqui pra gente, tá? Além disso, se você é novo por aqui, realmente, quero que você saiba que eu tenho uma página no Instagram, perfil, arroba Márcia Fervienza, onde eu publico dicas diárias do céu do dia, todos os dias. Resuminho, e dicas do dia também, baseadas no céu do dia. E aí, se você quiser a assinatura do céu do dia completo na sua agenda offline, em qualquer lugar que você tiver, minha página, br.márciafervenza.com, você assina o céu do dia astrológico completo por R$ 33,00 por mês. Se você tiver interesse em participar de uma live mensal exclusiva comigo todos os meses, pra discutir o mês que tá começando, que é como se fosse o céu do mês, que eu faço aqui as previsões, só que muito mais detalhado, e a gente ainda passa uma atividade pra ajudar a gente a navegar aquele mês e tal, aí você assina o pacote trimestral, que você consegue participar dessa live mensal. Agora sim, vamos falar desta semana. E olha, deixa eu falar pra vocês, eu já tô aqui feliz, né? Não sei se você notou, quer dizer, claro que você notou. Eu tô aqui mega feliz, cheguei fazendo festa, mas por causa de que que eu cheguei fazendo festa? Porque essa semana é uma semana muito importante, gente, eu tô muito nervosa com essa semana. Tenho duas coisas acontecendo essa semana, uma maravilhosa, a outra uma merda, chata. Não sei se é uma merda, mas é chata. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que Vênus ficou direta, não acredito. Sim, foi no domingo da semana passada, foi dia 3, mas não interessa, eu tô feliz, quero celebrar de qualquer forma. Vênus direta no signo de Leão. Bom, pode ser que eu esteja sendo repetitiva, pode ser que eu já tenha falado isso no vídeo da semana passada. Não sei, tem tanto tempo que eu já gravei vídeo da semana passada. Mas Vênus ficou direta em Leão, no grau 12, ela foi até o grau 28, aí voltou até o grau 12, agora ela tem que fazer essa volta de novo até o grau 28. E a gente vai começar a fechar alguns assuntos envolvendo relacionamentos, finanças, acordos, parcerias, coisas que a gente entrou em revisão, que a gente precisava de mais informação. Já temos mais informações, agora a gente tá pronto pra embalar isso pra viagem, começar a despachar o que for despachável, a manter o que for mantível e dar andamento na semana. Só que eu falei pra vocês que assim, né, tinha duas coisas boas, uma boa e uma, né? Por quê? No primeiro dia da semana, na segunda-feira, já às 11h10 da manhã, Júpiter vai ficar retrógrado em touro. Lamento, a gente pensou que agora era a hora de construir abundância financeira, amores para sempre, lealdade incondicional, calma. Porque a gente pensou que a gente fosse ter Vênus, regente de touro direta e Júpiter direto. Se enganou. Júpiter está retrógrado, vai ficar retrógrado até o dia 30 de dezembro, vai retrogradar até o grau 5 de touro. E, embora os assuntos relacionados a finanças e relacionamentos estejam caminhando, né, com o Júpiter, o planeta da expansão, da abundância, voltando para trás, a gente vai ter que dar uma revisada em como a gente cresceu até aqui, para ver se a gente cresceu de qualquer jeito, se a gente cresceu com base, se a gente cresceu sem base, o que a gente precisa fazer, que pontos foram descuidados no caminho. A gente vai dar uma desacelerada até o final do ano. Então, o que eu vou recomendar para você? Aproveita os três meses finais do ano para fazer um balanço. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Quatro meses. Para fazer um balanço, para chegar no dia 31 com as suas metas e planos para 2024, tudo organizadinho. E aí, de 2024, tu já chega com o pé no acelerador, com tudo. Mercúrio, até porque não tem outra opção, né? Então, faz isso que é melhor. Mercúrio retrógrado também no dia 4, está fazendo um trígono com o Júpiter no dia 4 de setembro. Esse trígono que Mercúrio vai fazer com o Júpiter é, na verdade, uma reprise, uma continuação de um assunto que foi começado ali em 9 de agosto, ou algum assunto similar, análogo, que falava de um projeto de expansão, de crescimento, etc. E agora, naquele momento, a coisa não foi adiante agora. E se foi adiante, agora é hora de dar uma revisada para a gente poder fechar esse assunto, concluir, seguir em frente a partir de 25 de setembro. Portanto, o que quer que a gente converse hoje sobre planos, dia 4, sobre planos, projetos, etc. Você vai ter que voltar nesse assunto, nada é definitivo. Então, fale, discute, faça anotações, etc. Mas, contenha a sua excitação a respeito, o seu entusiasmo, porque a gente ainda vai fazer revisões sobre esse assunto. Dia 6, a gente tem, finalmente, o Sol marcando a metade do caminho da retrogradação de Mercúrio, há uma conjunção entre Mercúrio e Sol no grau 13 de Virgem. A gente vai poder aqui entender por que que a gente teve que revisar os assuntos que estamos revisando. Algumas informações importantes e de relevância vão chegar para a gente, mas ainda não é hora da gente agir sobre esses assuntos. É hora da gente continuar tomando nota, esperar mais um pouquinho que a história ainda tem coisa para desenrolar, para te entregar. Também no dia 6, Lilith está fazendo um trígono com o Nodo Norte, indicando para a gente que é um dia aonde ser quem nós somos, honrar mesmo as partes menos aceitas da nossa personalidade, da nossa individualidade, daquilo que nós somos, pode nos aproximar de um caminho de desenvolvimento pessoal. Inclusive, enquanto Lilith estiver em Leão, como o Nodo Norte pelo próximo ano e meio vai estar em Ares, Lilith vai fazer essa jogada com Ares, indicando que sim, é sobre sermos quem somos. No dia 8 de setembro, temos um aspecto maravilhoso entre Sol e Júpiter. Sim, Júpiter está retrógrado, mas ainda assim é um Sol-Trigo no Júpiter, é um aspecto que a gente amanhece com ele. Ele abre o dia 8 de setembro, 8 e 12 da manhã, o Sol faz Trigo no Júpiter já, indicando um dia que está favorável para a gente trocar ideias, socializar, especialmente em ambientes profissionais. A gente pode ter ali uma oportunidade de conhecer alguém influente que pode futuramente funcionar como uma ponte para a gente ir a outro lugar, chegar a outra pessoa, construir alguma coisa. Pode ser que a gente esteja também discutindo algum assunto passado, passado recente, seja como for, é um dia para você estar atento à questão de socialização, às pessoas com quem você esbarra na rua, aquela coisa da coincidência, que na verdade não é coincidência, é sincronicidade. E essa é uma energia que ela já vai estar ativa desde o dia 7, porque ela culmina, ela fica exata às 8 e 12 da manhã do dia 8. Então no dia 7 você já vai estar sentindo essa vibração. Dia 9, Plutão e Palas fazem um Trígono indicando que algumas transformações são necessárias em relação às nossas estratégias e à forma como a gente está abordando aquilo que a gente quer, mas são mudanças possíveis, palpáveis, palatáveis, que não vai desorganizar e deixar ninguém com os cabelos em pé. Dia 10, Vênus e Juno fazem uma conjunção. Aquilo que a gente ama, deseja ou possui, está em plena acordo e harmonia e alinhado com os nossos, com aquilo que a gente combinou a respeito de como funcionaria a nossa parceria, o nosso relacionamento, seja a nível pessoal, romântico, seja a nível profissional, está tudo alinhado. No que diz respeito à nutrição, talvez não estejamos muito nutridos, porque estamos buscando a nutrição através de um equilíbrio perfeito em todas as nossas relações. E nem sempre isso é possível. E Plutão faz uma quadratura com séries para mostrar para a gente que, cara, por mais que esse seja o ideal, o ideal nem sempre é possível e está tudo bem se não for possível. Tem dia que dá, tem dia que não dá. E é com essa vibe que a gente fecha a semana, a primeira semana de setembro. Temos outros movimentos lunares nos dias que eu não comentei. Vou cobrir esses dias tanto no céu do dia digital, completinho na sua agenda, como no resumo do céu do dia no Instagram. E isso, fica ligado, porque a gente vai ter lua nova. Vou te dizer quando. A gente tem uma lua nova em Virgem, dia 14 de setembro. E eu vou estar aqui antes de qualquer pessoa para te contar tudo sobre ela. não perca, tá? Vem aqui, volta para a gente falar sobre essa lua nova. Beijo! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti